Boa noite, senhora presidente, os vereadores, os funcionários, a imprensa, a todas as pessoas que acompanham pelo nosso plenário da Câmara, a todos os ouvintes da Rádio Difusora de Lucélia e também as pessoas que acompanham pelo site da Câmara, em especial, a dona Nel e o Cid, que acompanham sua mãe aqui. Para mim é uma alegria imensa poder fazer essa moção diante do trabalho que você vem fazendo na nossa cidade durante todos esses anos, esse trabalho voluntário, voltado às pessoas que mais precisam e apoiando esse hospital que atende a tantas pessoas aqui do nosso município, o Hospital Amaral de Carvalho. Então é uma homenagem mais do que justa, é um reconhecimento, né, por todo esse trabalho feito com amor, com dedicação e comprometimento. Só tenho a dizer que eu, diante dessa população que me colocou aqui, quero dizer, meu muito obrigado, muito obrigada de coração por todo esse trabalho, por toda essa dedicação de coração. Deus te abençoe. Continua franqueada a palavra. Uma palavra ao vereador Camilo. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, platéia que presentes, ouvintes da Rádio Difusora. Eu quero, no início de minha presença, senhora presidente, cumprimentar a nobre vereadora por essa propositura. Ao tempo em que eu quero cumprimentar todas as pessoas que de uma forma voluntária e abenegada se dedicam ao próximo, ao semelhante. A nossa alegria, hoje, de poder cumprimentar uma pessoa que tem, ao longo de sua vida, não feito outra coisa a não ser o bem ao próximo, aos seus semelhantes. A família que é a base de tudo. Eu vejo com muita satisfação, com muita alegria, e vejo ainda pouco, apenas uma propositura apresentada nessa noite para a dona Léo. Eu vejo pouco diante da dimensão daquilo que ela faz e representa na sociedade no seriança. Mais do que isso, mais do que essa propositura que é muito importante e que parabenizo mais uma vez a nobre vereadora, eu quero pedir a oração de todos, todos que aqui estão e aqueles que estão ouvindo a nossa fala em casa, para que a dona Léo tenha muita saúde, muita paz. Que Deus vos abençoe, porque um trabalho como esse, voltado para um irmão, que pode acometer a qualquer um de nós, eu só tenho que pedir a Deus que me abençoe, dona Léo. Que muitas outras dona Léo possam vir para se empenhar com tanta disposição, com tanto amor, com tanta dedicação pelo próximo, honrando aquilo que Cristo nos pediu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é uma prova de amor, é uma prova de dedicação. Meu querido amigo Sid, doutor Sidney Campagnoni, Marco e o nosso querido, saudoso, que nós vamos trazer do fundo da alma e do coração para sempre, essa família maravilhosa do meu querido, saudoso Wilson. Que Deus vos abençoe e que dê saúde a essa família toda ao longo de sua caminhada. Continue fazendo o bem. Que Deus vos abençoe. Em discussão. Não tiver em discussão. Bom, vereador. Pode ser. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas dessa Casa de Lei. Falar dessa senhora, dona Léo, para mim é um orgulho muito grande, no qual eu tive a honra de acompanhar a senhora lá no Amaral Carvalho. Eu vi como é importante e necessário o trabalho que essa senhora faz. E, dona Léo, eu tive a honra de estar ao lado da senhora e ver que tem pessoas lá de Rondônia, de Goiás, de Goiânia, de todos os estados que necessitam muito dessa ajuda. A senhora está em parabéns, dona Léo. Só Deus, só Deus, para pagar o que a senhora faz, não só por Lucélia, e sim pelo nosso Brasil. Porque lá eu tive a prova que lá só não tem gente de Lucélia, mas sim do nosso Brasil inteiro. A senhora, ao nosso querido amigo e saudoso, Sr. Wilson Campagnoni, ao nosso querido Dr. Cid Campagnoni, família que tanto fez por esse município e ainda continua fazendo. Dona Léo, no fundo do meu coração, eu tenho certeza absoluta que todos os noncelienses estão desejando a mesma coisa. E não só os noncelienses, como muitas pessoas do nosso querido Brasil. Parabéns, dona Léo. Que Deus continue abençoando a senhora com muita graça, com muita saúde e muita prosperidade. Que Deus proteja a senhora muito, dona Léo. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores, vereadora Ângela, funcionários da casa, dona Léo, doutor Cidney, imprensa presente, plateia, que também se faz presente nesta noite, e rádio ouvintes, Sheila do Eleições 2012, sempre presente em nossas sessões. Muito boa noite. Não poderia deixar de vir e dizer o quanto estou feliz pela propositura sua, de vossa excelência, Ângela. Por tratar de pessoas que conheço há muito tempo. Essa é mais que justa homenagem, dona Léo, feita para a senhora, que a frente dessa rede de combate ao câncer não mede esforços, não tem dia, para ajudar. E somente no intuito de ajudar, que a senhora faz, e faz com muito amor, com muito carinho, todos somos testemunhas disso. Então, parabéns à senhora, e que realmente a senhora consiga, por muito e muito tempo ainda, desenvolver essas ações que a senhora colocou à frente, e sempre esteve proposta a desenvolver da melhor maneira possível. Meus parabéns. Quero deixar aqui também o meu grande abraço à minha querida amiga, meu tio de glória de Camargo, e ao seu filho, meu querido amigo Cid Campagnoni. É uma emoção realmente merecedora, pois a gente conhece a Mel há muitos anos, sempre, todos os anos, nessa época, ela vem a Mel com a sua sacolinha, a pé, porque normalmente ela anda a pé, porque ela não pode andar de carro, ela vai distribuindo as sacolinhas de casa em casa, para fazer a arrecadação para o hospital do câncer. Mel, parabéns minha amiga, você merecedora, não só dessa emoção, mas de muito mais. Não havendo mais quem queira usar a palavra, vamos à votação. Quem estiver de acordo com a moção número 009 de 2013, permaneça como está. Aprovado por unanimidade a moção número 009 de 2013 da vereadora Ângela. Vamos suspender a sessão por dois minutinhos. Sessão. Sessão.